Olá, o Estação Cultura está entrando no ar com muitas atrações nesse início de tarde de quinta-feira. Pois é, hoje a conversa é sobre o espetáculo infantil Baile das Letrinhas, inspirado no livro da Débora Finocchiari, que está aqui com a gente. Também vamos falar do filme Plauto, um sopro musical, que retrata a trajetória do músico gaúcho Plauto Cruz, o longa estreia hoje nas salas de cinema. E tem música aqui no estúdio também. Quem vai fazer o som para a gente é o Sérgio Rojas. E a gente começa a edição de hoje falando de artes cênicas. Quem está aqui com a gente é a multiartista Débora Finocchiari. É que o livro dela, o infantil Baile das Letrinhas, serviu de inspiração para o espetáculo que acontece agora no próximo sábado no Instituto Ling. Olá, Débora, seja muito bem-vinda. Olá, gurias, obrigada. Tudo bem, Débora? Que prazer estar aqui sempre. Que bom ver mulheres também aqui apresentando esse programa, né? E saudades do Domício também. Domício, nos passou o bastão, né? E a responsa também, né? E as mulheres sempre é maravilhoso, né? Obrigada. Então, a gente vai fazer o Baile das Letrinhas nesse sábado, às 15h. Amanhã vai ter uma sessão, mas aí é fechada para escolas. E no sábado a gente faz às 15h e às 17h lá no Ling, que é um espaço muito aconchegante. Então, tem tanto ingressos à venda no local, quanto dá para comprar antecipado no site. Pela plataforma ali do site do próprio Instituto Ling. Do Instituto Ling. E se não me engano, aí, Paula, perdão, não tenho certeza, acho que também está no Simpla. É bem fácil de adquirir os ingressos. E lá são poucos lugares também, né? Quem não conhece o Instituto Ling, aliás, é um lindo espaço cultural que tem na cidade. Maravilhoso. Que vale a pena conhecer, que é no bairro Três Figueiras. É super elegante, os espaços são aconchegantes também. Tem bastante espaços, entre eles, esse auditório, que recebe os espetáculos de teatro. E está fazendo parte de uma programação do mês das crianças, né? Pois é, eles estão com uma iniciativa muito bacana, né? E integra o Baile das Letrinhas, essa grande programação aí para os pequenos. A Lívia estava mostrando já algumas imagens internas. E como é que surgiu essa inspiração, né? Porque a gente vê ali que é bem lúdico, né? Como é que vem, de onde surgiu. Porque tu mesmo escreveste depois o espetáculo. É a multiartista em cena mesmo, né, Débora? Ai, gurias, isso foi um presente na minha vida. Um dia, numa viagem, em 2017, depois da janta, eu estava no hotel, e aí eu vi um programa sobre alfabetização. E me inspirou e escrevi o Baile das Letrinhas. E ficou guardadinho em PDF. Ainda bem que eu sou organizada. Aí, em 2021, o editor Roberto Prim, da Bestiário, nós estávamos em um evento na Zorávia Betiol, e ele me perguntou, Débora, tu não tem nada para editar? Eu disse, não, eu não escrevo. Aí eu lembrei, disse, olha aqui, mandei o PDF para ele, pelo WhatsApp, apresentei o evento, e quando terminou, ele disse, nós vamos editar. E aí que surgiu o livro. Então, foi uma bênção, um presente mesmo. Ele deu a ideia, e eu amei, que fosse de colorir. Ele propôs as imagens que estão dentro do livrinho, que são de domínio público, com as letrinhas. Aí eu chamei a Karim Paiva, que é uma artista visual maravilhosa para fazer a capa. Ela topou. E aí esse trabalho foi ganhando corpo, e fizemos um pré... Um pré, não. A gente fez o lançamento do livro na Casa de Cultura Mário Quintana. E aí tinha também oficina com a Karim, oficina com a Júlia Ludwig, que é a diretora do baile, que é uma fofa, uma querida. A Júlia é incrível. Ela é atriz, diretora, ela é do Bloco da Laje, é uma mulher maravilhosa. E aí a gente fez uma performance para apresentar o livrinho. E, claro, fazendo a performance, a brincadeira de estar falando com o livrinho, já se desenhou um espetáculo. E a gente fez uma parceria com várias, com a Casa de Cultura, com o Sintra Juf e outros, e mobilizamos nossos parceiros e parceiras. E a gente fez a pré-estreia da peça no final do ano de 2020... Agora me perdi. Em 2022. Isso aconteceu em 2022. Ele traz uma aventura, não é? Desculpa, Débora. Não, é a história... Eu vou contando a história das letrinhas e, na peça... Como o texto é meu, isso é ótimo. Aí eu vou mudando, mudando, mudando. Mas o embasamento da obra filosófica, digamos, é que as letrinhas só formam palavras porque elas são diferentes umas das outras. Assim como as cores, que se não fosse o azul, o que seria do vermelho. Assim como as notas musicais, o que seria do dó, se não tivesse o ré. E eu coloco isso para as crianças. E, por isso, a gente tem que se aceitar como a gente é, se amar como a gente é, com o nosso cabelo, com o nosso corpo, com o nosso jeitinho. E é tão incrível como as crianças captam rapidamente as informações. E a gente está tão carente de humanizar esse planeta. Eu acho que é só o que a gente pode fazer. A gente não tem como parar a natureza do jeito que está. diante desse caos. Eu não tenho esse poder de poder dizer chega de poluição, eu não posso fazer isso. Então, onde que eu posso atuar de forma que contribua, de fato, por relações mais dignas, mais humanas. E ser quem a gente é. Então, tem esse estímulo que me interessa fazer através do nosso trabalho. como deixar o outro à vontade. Com esse público tão disponível para entender esses conceitos que muitas vezes vão se dispersando ao longo da vida e da maturidade. Então, é importante que elas já tragam isso arraigado. E imagino que seja uma diversão também para a gente estar em palco, até porque tem essa liberdade, uma obra fluida, as crianças interagem. Você traz música, não é? Como é a dinâmica no palco, Débora? Então, é um solo. Daí eu entro. Aí, já... Eu toco também, né? Adoro tocar. Aí, eu canto algumas canções. E ele tem uma... É uma linguagem muito acessível. Eu trabalho com uma malinha. Ela chega com uma malinha e ela abre. E nessa malinha surgem algumas letrinhas. Surge também... Tem um bonequinho fantoche, que é um gatinho, listrinha. Aí, ela vai falando... Ah, e gato começa com G. Gente, quem criei, toca uma música. Aí, eles adoram interagir. Aí, a coisa das letras mesmo. O C que girou tanto, 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 que ele acabou virando um U. De urubu, de urano, de universo. Aí, a gente faz uma viagem interplanetária. Então, é um estímulo à imaginação também. Tem alguns elementos que eu manipulo, que foram muito bem feitos, por sinal, pelo Paulo Fontes e pelo Duda, que são da Companhia Gente Falante. Tem o figurino do Renan Vilas. Claro que eu vou dizer que tudo é lindo e maravilhoso. É óbvio, porque eu acho. Senão, não estaria no espetáculo. Além da direção da Júlia, tem a trilha do Rafa Davi, que é outro parceirão, que é da música. E ele também é o nosso técnico de som. Eu trabalho com ele há muito tempo. E o Leandro Rospires, que é o meu amigo, irmão, que é um iluminador também, que eu adoro. E é um espetáculo curto. Ele tem 35 minutos. O que é ótimo para as crianças, não é, Débora? Eles não aguentam. A gente não aguenta ficar muito tempo. É um tempo que é tudo... Nós estamos em uma época que é tudo assim. A gente não consegue parar. Acelerado. Então, isso do tempo é legal. E eu fiz uma experiência. Agora, a gente ficou um mês em cartaz em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade. Foi muito legal. Porque, após a apresentação, a gente ofertava uma mini oficina para as crianças. Mini porque era curtinha. E aí era para as crianças, mas, no fim, eu não aguentava vendo os pais na plateia, os adolescentes, chamava todo mundo. Então, foram oficinas para crianças de três. Num dia, tinha um senhor de 82 anos junto. Legal. Como agregar isso? Como a gente conseguir romper fronteiras de idade, de condições sociais? Eu acho que esse é o nosso papel. Vocês como comunicadoras, a gente como artistas, os guris como músicos. Eu acho que é a forma que a gente tem para botar uma semente de luz nessa história toda. E o baile das letrinhas também é para todas as idades. Vamos lembrar, então, sábado, às três da tarde, também às cinco da tarde, lá no Instituto Lingue, que fica na rua João Caetano 440. Débora Finuquiar, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, amores. E bem-vindas. Que bom ver vocês aqui. E esses rapazes maravilhosos também. Se ajorroca. Mas vamos com eles agora, não é? Vamos lá de música. A gente curte agora o som do Sérgio Rojas, que hoje está acompanhado pelo Diogo Barcelos no piano. Em seguida, a gente conversa com ele. Sérgio, é com você. Vamos. Fungi entre as barrancas do meu rio, fui naufrago, nadei por sobre a bruma, retive águas tensas do meu pranto, por acalantos brancos, deninar espumas, amar o rio com ele e aprender, saciar a sede em suas corredeiras, embalar descanso nos remansos, deitar estrelas do pão das cabeceiras. Meu Deus das garças que mora no leito, que tem o despeito de não se afogar, dera então, de morrer aos pouquinhos, arrastando o peixão, arrastando o peixão, arrastando o peixão, para as bandas do mar. Porque o que é das garças que mora no leito, e tem o despeito de não se afogar, dera então, de morrer aos pouquinhos, arrastando o peixão, para as bandas do mar. Na distância paciente de tuas margens, tatuadas viagens de secas e de cheias, asfixiados de couro, escamas, nadam em vão, se vão virando areia, de que vale o consolo de uma sangra, e poluentes por diante levar, se tão logo retorne para as caixas, a ganância te manda sujar, e o que é das garças que mora no leito, e tem o despeito, de não se afogar, dera então, de morrer aos pouquinhos, arrastando o peixão, para as bandas do mar. E o que é das garças que mora no leito, e tem o despeito, de não se afogar, dera então, de morrer aos pouquinhos, arrastando o peixão, de morrer aos pouquinhos, para as bandas do mar. Que lindo! E vamos aproveitar o embalo desse som e conversar com o Sérgio Rojas. Ele apresenta o show Milonga, neste final de semana, no Teatro Oficina Olga Reverbel, ali no multipalco do Teatro São Pedro. Sérgio, Diogo, sejam bem-vindos à Estação Cultura. Tudo bem. Bem-vindos. Muito obrigado, Dica, pelo espaço. Muito obrigado por ter. O TDE, que sempre acolhe o trabalho dos músicos autorais, independentes aqui no Rio Grande do Sul. Esse é um projeto que nós estamos, que eu devia há muito tempo, faz muitos anos que eu venho pensando, em resgatar esse momento. Para mim, foi um momento iluminado, quando nasceu assim, o momento primeiro. Desculpe, Sérgio, de te interromper, o teu microfone está falhando. Vamos lá. Com esse aqui, com esse próximo aqui, Sérgio. Sérgio, aqui. Agora sim, posso falar. De novo? Vamos de novo? Não, sai falando. Você dizia que era um projeto antigo seu? Não, é um projeto antigo que eu faço parte, fiz parte daquele momento primeiro dos festivais de música do Rio Grande do Sul, por ter meio a casa, sou de Uruguaiana e a Califórnia, da canção nativa surgiram em Uruguaiana. Depois que a Califórnia surgiu em 1971, aconteceram todos esses festivais, alguns estão até hoje. E eu fiz muitas experimentações, morei no Rio, eu era muito amigo da Mercedes Sousa, por sinal, onde foi o aniversário, o falecimento dela, dia 4 de outubro. Eu fiz muitas experimentações, uma carreira longa, sim, mas agora resolvi me reinventar, buscando atrás todo esse trabalho, que foram as milongas vencedoras dos festivais. Mas as que nós acabamos de tocar, por exemplo, o festival nem existe mais. A ciranda Teuto Rio Grande do Itacoara, nós ganhamos a sétima ciranda em 1984, com o Neto Fagundes, que foi o que cantou a música. Então, é uma revisão apurada, bem detalhada, a parte do meu trabalho regional, da minha contribuição do trabalho regional. Pois é, Sérgio, até que tu comentas isso, e antes a gente falava sobre a dificuldade também dos registros desses festivais. Então, também é uma forma de perpetuar esse resgate que tu fazes. Exatamente isso. Estou aliás, até pela qualidade técnica, as coisas mudaram, a tecnologia mudou muito rapidamente. E nos festivais, a gente gravava nos colégios, gravava na igreja, gravava... Então, a qualidade dos LPs, que já nem existe mais, nem o CD não existe mais, hoje nós estamos no streaming, no dito streaming, foi muito dificultoso resgatar esse trabalho e ver os detalhes que tinham para poder ser fidedigno nos arranjos da apresentação agora de sábado e domingo, que nós vamos fazer no Teatro Oficina Olga Reverbela, lá no Multipalgo do Teatro São Pedro. O que é importante é de se alentar também nessa nossa conversa, que os shows, os dois shows de sábado e o de domingo, são às 19 horas. Às 7 horas da noite ali, na Praça da Matriz, esse local tão querido ali, icônico, o Teatro São Pedro. E daqui a pouquinho a gente tem mais. O público fica aí para aguardar mais uma palhinha aqui do Sérgio. Tá bom, obrigada. No próximo bloco, então, a gente ouve mais um pouquinho da música e também vamos falar sobre o filme que retrata a trajetória do flautista Plauto Cruz. Nós já voltamos. Tchau. 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 Lindo! Bom, e da música aqui no estúdio, nós vamos para a música nas telas de cinema. O nosso assunto agora é o documentário Plauto, um sopro musical. O filme retrata a trajetória de Plauto Cruz, um dos mais notáveis músicos gaúchos, reconhecido como um dos principais flautistas do Brasil. E quem está aqui para falar sobre isso é o diretor Rodrigo Portela. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Prazer te receber. Olá, prazer. Tudo bem? Tudo bem. Antes da gente começar a conversar, a gente vai conferir um trechinho do trailer do filme. Tá bom. E agora, pela rádio difusora Hora do Bicho, o próximo candidato, produção, é um flautista. Então vamos receber Plauto Cruz. Aí eu vim para Porto Alegre, em norte ainda não, mas sempre com a flauta. Quando tinha uma varinha, eu pegava a flauta. Eu acompanhei vários cantores, como Nelson Gonçalves, Angela Maria, Altemar Dutra, Silvio Caldas, Orlando Silva, Carlos Galhardo, os cantores da época. E as pessoas iam lá para ouvir o som da flauta do Plauto Cruz. E ele criou uma frase inesquecível, né? E eu vi depois milhares de pessoas tentando imitar e nunca mais ninguém fez igual a ele. Ai, senhor. O Plauto, onde ele estivesse, ele era a presença da melodia. Se as pessoas respiram o ar, o Plauto respirava a melodia. Que lindo, Rodrigo, hein? Que delícia. Dá vontade de continuar assistindo. É verdade. Não para, não para, né? Mas vai ter a oportunidade porque hoje estreia, né? É, dá o gostinho de quero mais, né? O trailer ficou bem legal. Ficou bem bacana. O rei da flauta, né? É. Uma justa, justíssima homenagem. Justa homenagem para o mestre da flauta, Plauto Cruz, que... A gente, quando estava na preparação do filme, ele acabou nos deixando em 2017, né? Mas acho que é uma homenagem importante, um registro também para novas gerações de músicos, de pessoas interessadas em música, até de também saber quem foi o Plauto, né? Quem foi essa figura genial que... Esse músico genial que viveu aqui no nosso estado. O longa é uma mistura, não é? De documentário com dramatização. Exato, exato. A gente, quando a gente estava na concepção do roteiro, de como seria o filme, a gente pensou nessa costura, né? De ele ser um filme que buscava entrevistas antigas, como até tem aqui da própria TVE, entrevistas que a gente ia captar, e também recriações da infância dele, da juventude, daí a gente foi fazendo essa costura. E como o filme também é um musical, tem o Cerceto Gaúcho apresentando, várias músicas dele, acho que o resultado está bem bacana. Eu sou suspeito para falar, mas está bem bonito de ver. E para depoimentos de músicos, né? A gente viu ali, tem o Cleiton Gledir, tem o Iki Gomes, tem músicos muito importantes aqui, né? Da nossa música gaúcha. Isso mostra também como o Plauto foi importante, né? Para uma geração que veio após ele da música gaúcha. Sim, não teve um músico que a gente conversou que não exaltasse o Plauto, a sua genialidade, a sua generosidade também com todos. Todo mundo, assim, até no próprio filme, isso é citado que não tem, ele não tinha inimigos, né? No princípio, não existia, todo mundo gostava do Plauto, o Plauto era sempre um querido. Esse é o teu primeiro longa-metragem, né? Rodrigo, já houve uma pré-estreia em 2019, mas de lá para cá também houve alguma modificação, né? Fizeste algumas alterações. Hoje é uma versão inédita mesmo. Exato, é uma versão inédita. A gente mexeu um pouquinho no filme, deixou ele um pouquinho mais enxuto. Ele estava... Tinha uns minutos a mais, assim, a gente deu uma encurtadinha nele para ele ficar em um formato mais prazeroso, assim, mais direto de se assistir. Tive um auxílio pessoal da Lança Filmes, que está fazendo toda a distribuição. E o filme, a gente demorou um pouco para que ele saísse, foi, como tu falaste, foi em 2018 a gente rodou, em 2019 passou em Gramado, na primeira amostra que teve, na primeira amostra competitiva de longas gaúchas, mas só agora que está sendo lançado. Em várias cidades, não é, Rodrigo? Em várias cidades, são sete capitais do Brasil aí. A gente está bem feliz. Treze salas de cinema estão estreando hoje. No centro do país e vai até... São Paulo, Rio. São Palmas, no Tocantins. Importante que a gente consiga o país tão continental, que o mestre da música possa chegar a todos os estados, ou pelo menos a maioria das regiões. Está sendo, assim, uma divulgação super importante, ótima, e a gente torce que o filme faça uma carreira bonita, assim, nesses lugares. Comentaste, né, que há alguns registros de entrevistas que foram conseguidos dos arquivos aqui da TVE. Como é que foi esse trabalho de pesquisa, de busca, né, desses registros? E depois também trabalhar o lado ficcional, porque tem... é uma biografia, né, mas também traz elementos ficcionais. A gente sabia que existiam esses materiais, né, por exemplo, aqui na TVE a gente tinha certeza que tinha um material com a Paula Oliveira, que é uma jornalista, que ela entrevistou o Plauto, fez um programa inteiro com ele, acho que um programa de uma hora, em que ela repassou toda a vida dele, né. E a gente tinha também como base o livro do Kenny Braga, que conta muitos causos da vida dele, da infância e tudo. E aí eu e o roteirista Márcio Chonardi, a gente pensou em trazer essas pequenas histórias, assim, em cenas, por exemplo, ah, o Plauto fazendo a sua flauta de Itacoarinha, querendo apresentar para os amigos, né, começando a tocar nas rádios, como está no trailer ali, e assim vai. Então a gente, ao mesmo tempo que fazia também entrevistas com as pessoas em formatos parecidos com esse aqui, de as pessoas poderem numa roda conversar, a gente também, na mesma locação, às vezes fazia essas recriações, para otimizar, porque foram só 10 dias de gravação de filmagem. E o público vai poder conferir, então, nas salas de cinema em várias cidades do país. Muito obrigada, Rodrigo Portela, pela presença aqui na Estação Cultura. Sucesso aí com o filme. Obrigado, obrigado a vocês. Obrigada, Rodrigo, sucesso. E nós vamos ficando por aqui, hoje, encerrando mais um Estação Cultura. Fique agora com mais uma música do Sérgio Orojas. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na fronteira da violência impura Não aprendeu a dizer te amo Mas já tem revólver Na cintura Vi um filho teu Entregue ao vício Preso Preso Num delírio Artificial E virou O que você tem a ver a referência impura Não aprendeu a ver a referência impura